O lugar para resgatar a comida caseira e relaxar em um ambiente muito gostoso e aconchegante, essa é a proposta do recém-inaugurado Domitilha. A casa fica localizada no Itaí Vibi. Aqui você encontra um cardápio de comidas rápidas, mas muito variadas. Tudo isso com um toque contemporâneo. Funcionando o almoço em dias de semana, em horário especial, do meio-dia até as 15 horas, o Domitilha traz saladas variadas, carnes, peixes e frutos do mar. Comidas simples, mas muito bem elaboradas. Tudo isso ao comando da chef Larissa Guiardi. O outro diferencial são as sobremesas brasileiras. Doce de banana, manjar de coco, pudim e brigadeiro de colher. Realmente é maravilhoso. Com decoração espojada, o espaço contempla dois ambientes. O bar e o salão principal. Tudo isso pensando no conforto do seu cliente. Um ar-condicionado eficiente, um tratamento acústico e cadeiras muito acalchegantes. Para criar a ambientação dos móveis e cores, uma inspiração surgiu a partir de uma foto da Marquesa de Santos, que utilizava uma fivela de borboleta. E essa borboleta se estendeu por toda a casa. A peça se tornou símbolo da casa. Você vê borboletas por todos os lados, principalmente em suas paredes adesivadas. Mas a borboleta tem um significado de transformação. Com certeza, essa casa veio para revolucionar. Com a Marquesa de Santos, as sócias do Tom e Tila vieram para revolucionar a gastronomia, com muito bom gosto, praticidade e sabor. Eu estou ao lado da Larissa, a nossa chefe. E ela vai contar um pouco para a gente, toda a inspiração que ela traz todos os dias para essa linda pista, tanto de frios quanto de quentes. Bom, eu busco a inspiração das minhas raízes. Eu sou paraense, então eu trago muitas coisas do norte do país, algumas coisas asiáticas, porque eu gosto bastante daquele lado asiático. E a comida do mundo inteiro, de alguns lugares que eu conheci. Nossos clientes vêm aqui todos os dias e eles gostam de comer coisas diferentes. Então, todos os dias a gente pensa em algum lugar para fazer isso. Larissa, o outro diferencial da casa, com certeza, são as suas bebidas, seus chás e seus sucos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses chás fabulosos. Esses chás a gente gosta de trabalhar com as cores, eles são bem refrescantes. As mulheres que vêm aqui têm mania de regime, todas fazem dieta. Então, a gente quis fazer uma coisa leve, diferente do refrigerante. Nós usamos o chá de hibisco, que é um chá mexicano. Usamos o chá de erva cidreira, que é uma coisa bem brasileira. E aí, a partir disso, a gente trabalha com as cores. Todos os dias a gente muda também. E para as pessoas que não têm a possibilidade de vir aqui durante a semana, eu queria que você contasse um pouquinho do brunch que vocês fazem no final de semana. Esse é um desafio que nós temos aqui, nós gostamos muito disso, porque a gente traz bastante coisas do Brasil. São bolos caseiros, bolos de fazenda, com frios, uma comida quente, também bem brasileira, pernil, carnes. Então, a gente mistura bem essa história do café da manhã com o almoço. Que não é uma coisa muito brasileira, mas que a gente acha que em São Paulo é uma coisa que, como tem muitos estrangeiros, é um jeito de eles conhecerem a nossa culinária. São Paulo, querendo ou não, é a cidade mais gastronômica de todo o mundo, né? Então, bem cosmopolita. É, nós temos alguns clientes que vêm aqui a trabalho. Eles passam o fim de semana. Então, eles aproveitam e já vêm aqui. E aí, a gente aproveita essa coisa bem brasileira para eles conhecerem outras coisas. Então, a gente muda todo o perfil do restaurante, com uma carinha a mais de fazenda, os pães são feitos aqui, geleias, e eles aproveitam bastante. E o mais interessante aqui da casa é que eles, com certeza, acertaram o paladar do mundo inteiro. Porque aqui a gente escuta as pessoas falando inglês, francês, espanhol, o português. Então, a gente, no mundo inteiro, com certeza, aprovando a sua comida. É, quando a gente abriu o restaurante, nós fizemos uma pesquisa de mercado e nós vimos que tínhamos muitas empresas estrangeiras na região. Então, os nossos garçons também são bilíngues. Eu sou bilíngue, um fala espanhol, o outro fala inglês. Era uma preocupação que a gente tinha de atender justamente esse executivo que vem de fora e passa o fim de semana, ou vem expatriado, enfim. Eles ficam bastante à vontade aqui para trabalhar. E eu queria também que você contasse para todo mundo de casa um diferencial que vocês têm aqui, que são os eventos. Aqui a casa tem espaço para 120, 150 pessoas. Nós fazemos um cardápio totalmente diferenciado, mais contemporâneo. Também atendendo esse público de empresas. Muita gente faz. Aí, quando as empresas fazem, um funcionário acha bacana, vem fazer seu aniversário. Então, nós temos eventos todos os fins de semana que nós aproveitamos esse espaço fechado e aproveitamos a infraestrutura da cozinha para isso. E aí a gente muda também. Todos os nossos móveis são preparados para isso. O restaurante é todo móvel. Todos os móveis têm rodízio. Então, a gente muda toda a cara. Então, por exemplo, uma mesa ali tem uma decoradora vendo o que ela vai fazer aqui em uma festa que vai ocorrer dia 18. Então, o restaurante muda totalmente de cara. É bem interessante. Fica bem bacana. Vira uma boate, vira um cenário de casamento, vira um cenário de aniversário. É bem bacana. Vira um cenário mais corporativo. Tem gente que faz corporativo aqui também. Porque nós atendemos algumas empresas em almoços corporativos. Enfim, vira a cara que a pessoa quiser. Isso aqui, além de ser um espaço multifuncional, é um espaço extremamente aconchegante. Queria parabenizar você e a todos os seus sócios com muito sucesso. Muito obrigada. 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 Obrigada.